É dia das crianças, mas não pra periferia Cadê o meu presente e o meu abraço? A bicicleta que eu sonhei não vem Com o laço não tem bolo nem alegria É dia das crianças, mas não pra periferia Queria fugir daqui É impossível Eu não queria ver lágrimas É difícil Meus exemplos de vitória estão todos na esquina De tempra, de golfe Vendendo cocaína Bem melhores que minha mãe no pé da cruz Pedindo comida, um milagre pra Jesus Antes dos doze eu vou estar com oitão Matando alguém sem compaixão Vou ver o filho, a mulher Chorando no corpo Vou dar risada, vou dar mais uns quatro no morto Eu vou brincar de assassino Descarregando um trinta e oito Legal a cara explodindo Voando um olho Hoje é dia das crianças E daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na caixa com fita Só moleque morrendo na mesa de cirurgia Hoje é dia das crianças E daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na caixa com fita Tem dia das crianças da periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na caixa com fita Não dá pra ser criança comendo lixo Enrolado num cobertor Sujo e fedido é da esmola Pelo amor de Deus num dia No outro é assalto Não reage vadio que eu vou ser quando crescer Quer dizer, se eu crescer, se eu não morrer Um assaltante de banco, um assassino Descarregando minha PT no seu filho Eu vou fazer um rolê e buscar meu presente Uma vítima, anel de ouro, corrente Vou mostrar minha pureza Eu vou matar o cuzão por uma carteira Feliz dia das crianças, é 12 de outubro Põe um brinquedo em cima do meu túmulo Quem brinca com revólver não conhece a alegria Não tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Vive sangue e não tem um motivo pra sofrer Então existe presente a alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Vive sangue e não tem um motivo pra sofrer Não existe presente a alegria Tem dia das crianças na periferia Posto de saúde, paz, Grajaú Feliz 12 de outubro, zona sul Desrespeito, um médico ausente O filho do nordestino aqui não é gente Depois querem formatura e alegria Mas que se foda se eu tô com minigite e pneumonia O Brasil não me respeita Quer me ver morrer, quer um preso a mais Por que que eu fui nascer? Pra não ter um carrinho danone Outra fica uma droga Ou morro de fome se eu não meter uma faca nas suas costas A minha chance é 100% de acabar nessa bosta Pra ter um brinquedo só com latrocínio Se não for jogador de futebol vou ser bandido Queria ter um videogame como eu queria Mas não tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Vive sangue e não tem um motivo pra sofrer Não existe presente a alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue e não tem um motivo pra sofrer Então existe presente a alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue e não tem um motivo pra sofrer Não existe presente a alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e da equipe Quem vem sangue não tem motivo pra sobrir Então existe presente a alegria Nem dia das crianças a periferia É mano, queria um videogame e de presente ganha um cano Não tem dia das crianças na periferia Quem sabe se eu tivesse menos melanina Ou se eu fosse exemplar da espécie canina Atenderia de azer todos os requisitos Pra ter no registro nome de pais adotivos Há sete anos vejeto no depósito dos rejeitados Desde que me encontraram dentro de um saco plástico mesmo Se alimentar, balisticar com formais Fui condenada aos traumas do abandono de incapaz Não tô incluso nos dados sobre adotado Pretendido, o X é na cor branca Rei no cabelo, luz casal de pai Não quer tá no restaurante jantando Com polícia colando Achando que é sequestro, relâmpago de no shop Explica pro segurança seguindo Menino negro tá comigo, não é bandido, é meu filho No máximo, eu consigo ser apadrinhado Pra um doador que dá pra alguém alguns centavos Pro bebê moira é adoção, direito à infância Pro negrinho colaborador, mensal à distância O meu perfil afro, cê da hora, prelite em companhia da Madonna Rodobre é de pit, só sirvo pra ser anexado no projeto Que angaria verba pública No congresso ninguém se importa se eu me cubro com farinha de trigo Tentando me clarear pra atender racista rico Eu me sinto produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu me sinto produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Pelo ECA meu martírio tinha que ser temporário Não a porra de um vitalício calvário Remédio de um ano Rum vira lata, deixa o instituto de zoonose Reganha uma casa, sociedade se preocupa com bem-estar de cachorro Mas que se foda se o preterido aqui Tá vivo ou morto, que se foda Se ele tá nutrido, sente frio Se tá fazendo curso preparatório pra fuzil Cansei de ver os pageiros se afastando do jardim Levando aqueles que chegaram bem depois de mim Talvez minha mãe era outra adolescente grávida Engrossando a estatística vergonhosa da pátria Outro antílio bissexual despertado pela televisão Que põe criança no pancadão Descendo até o chão pra deixar de ser um produto Na gôndola empoeirando Já quis pular do telhado, espatifar meu crânio É foda só saber o que é higiene, carinho e sorriso Quando um promotor de justiça visita o abrigo Pra alvará de funcionamento Não ser caçado nessa data Dou um boi, um perfumo até dar um afago O que que adianta? Parede com desenho do momento Pra que o número da instituição de recolhimento? Pra quem se igual ao Michael não se despigmentar Nunca vai tá no carro, no adesivo familiar Eu não sinto produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu não sinto produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu não vou ter outro menor carente brasileiro Que foi livrado da contenção por um casal estrangeiro Que com a vida estabilizada Adulto retorna pra conhecer e ouvir respostas da família biológica Sou candidato a Tana Cracolândia com a pele marcada Pelo selo de qualidade da fundação casa Quem não recebe sobrenome no RG Ganha artigos 1, 2, 1 no DVC Antes queria família do comercial de margarina Agora quero beat mafondo sangue pelas narinas De tanto ouvir que lindo, mas prefiro outro É só ver playbook eu quero Serrar pescoço mano A criança no reformatório prostituída É consequência das noites regadas a bebida A mina que depois de gozar cê mete o pé no rabo Pode carregar no ventre o próximo desamparado Cê deu sorte se teve um pai pra te buscar na escola Pra te pôr no ombro, te ensinar a jogar bola Uma mãe corrigindo sua lição de casa Medindo sua febre, ajudando na tabuada Só sabe quem nunca quebre uma família Que ela vale muito mais que mil mansões com mobílias Daria contente o meu último suspiro Se um dia ouvisse a frase Eu te amo filho Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Da minha infância quis um kart, não tive nenhum só boy Vira piloto de Fórmula 1, todo pivete quer ser bombeiro Eu tinha outro sonho, catar o vigia da preserve Recarregando o kart eletrônico nos M Inteligência em prol de nenhuma empresa Só pra pôr microcâmera, pra gravar sua senha Deixar a vítima surpresa no telefone Seu saldo disponível é zero, perfeição no clone Detonei a dona da joalheria com explosivo Fiquei dois anos aguardando julgamento no distrito Pra ver que não dá lucro, magnata viúvo chorando De bulgari, óculos escuro não valeu Perdei os dentes no taco de beisebol, choque no pinto Matar por um banho de sol Ser quase extorquido pelo bolo podre da carceragem Que inventa dívida pra te matar Na crocodilagem é raro teu no crime Com sítio no bairro elegante Com esconderijo subterrâneo Com foguete anti-tanque no crime O prêmio é ser mais um difunto apodrecido Outro relatório na prancheta do perito Não quero parente no IML atrás de mim Nem minha mãe vendo meu caixão e achando que foi melhor assim Tô pendurando a carabina e a granada holandesa Tirei meu carro da estrada da dor Dormeia, meia, meia Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrófia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrófia, rota, sangue e vítima morta Ninguém mete um B.O. e se regenera com lucro Termina com PM vigiando no muro O ciclo vicioso corrói sua alma Quanto mais dinheiro entra mais eu compro arma Sempre pensando na planta do plano seguinte Se a porta do cofre cai numa saricona dinamite A banca quer pro baile no peão do sábado Virou uma caixa de sapato de santinho guardado Devia ser exemplo o papelão do caixão preto Os trator te levando pra cova de qualquer jeito Mas sempre a gente pensa na nossa vez É diferente, eu vou entrar, matar o gerente E sair livremente, querer imitar o Michael J. Fox No de volta pro futuro, voltar no tempo E evitar muita dor e luto Campo minado de ato covarde Outro paraplégico puro Um par de Nike no passado Baralho, banco imobiliário Hoje é recurso pra segunda instância no judiciário Na rua não quer ser a mão de obra barata Pra no X ser a mão Que faz bola de graça Que que adianta seu fuzil, relógio de platina Se nem por milagre chega 25 de vida Mesmo rico pedindo punhal cravado na cabeça Vou pro desvio da estrada da dor 666 Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Quanto vale seu Honda Civic equipado Na garagem do seu advogado Dinheiro de crime é maldito, fruto de desgraça Vem com a cara do diabo na marca d'água Que porra de quadrilha Que mano lado a lado Ó seu parceiro no tático Com o dedo apontado Ó sua coroa no ponto sozinha Pedindo carona pro motorista Pra te fazer visita Quando o seu corpo Tivesse decompondo no matagal Não espera sequer um cu Te cobrindo com jornal Vão correndo, dá os pêsames pra sua viúva Pra chave, carma, bombeta Morto não usa blusa De Mustang, Madison Trinta e dois tiro Todas vaca dão o rabo Pegam sempre pra ser seu amigo Mas na UTI entubado Cadê sua gangue? Nem a puta que falou te amo Vai doar sangue O jogo é claro Sanguinário e objetivo Ou você é escravo de um patrão Número no presídio A única coisa de valor é sua liberdade Não deixa pra ver Tomando facada atrás das grades Não tem preço Ver as crianças brincando na praça Por mais humilde que seja Poder voltar pra sua casa O crime é estrada da dor Meia, meia, meia É um filme de terror Dirigido pelo capeta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta A boca só se cala quando o tiro acerta Eu sou o sangue, o defunto No chão da favela, a oração da tia Sem comida, o mendigo com a perna cheia De ferida Eu rimo o ladrão que mata o playboy O viciado que toma tiro do gambé do goi O detento que corta o pescoço do refém O alcoólatra no bar bebendo 51 também Conto a história do traficante, do ladrão no banco Bebendo seu sangue, do moleque com a testa No muro da febenda, o nordestino tomando Sopa na C3, canto o corpo que boia decomposto no rio A doze que entra na mansão a mil Cadê o dinheiro, tio? Não tem, então bum, vai pra puta que eu pariu O meu assunto é favela, farinha, detenção Sou locutor do inferno até a morte E facção é uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente é rap violento Eduardo Dundu, Eric Doze, lamento Versos sangrentos Pode ligar, pode ameaçar Enquanto a tampa do caixão não fechar Minha voz tá no ar A boca só se cala quando o tiro acerta Falou do mano com a PT carregada Que por porra nenhuma te mata Da criança vendendo seu corpo por nada Da família que come farinha com água O humilde brasileiro aqui da periferia Que usa tênis da barraca, camisa da galeria Canta pro moleque com fome e seu conforto Não rouba seu Rolex, não cortar seu pescoço Dá os dólares, senão vai pro inferno É isso que eu tento evitar Com meu verso que depende quem não pode se defender Que tá do lado de quem assalta pro filho comer Não aceno bandeira, não colo adesivo Não tenho partido, rodeio político A única campanha que eu faço é pelo ensino E pro meu povo se manter vivo Não enquadrar o boy de carro importado Abaixar o revólver, procurar um trabalho É uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente é rap violento Eduardo, Dundum, Eric Doze Lamento, verso sangrento Pode ligar, pode ameaçar Enquanto a tampa do caixão não fecha Minha voz tá no ar Não canto pra maluco rebolar Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar Não tô na TV nem no rádio Não faço rap pra cuzão balançar o rabo Quero minha voz dando luz pro presidiário Denunciando a podridão do sistema carcerário Tirando a molecada da farinha Não quero seu filho na mesa do legista Eu tô do lado da criança Com fome desnutrida Que dá bote na burguesa E corre na avenida Eu sou igual qualquer ladrão Qualquer assassino Um revólver, um motivo, é só o que eu preciso Pra roubar seu filho, meter um latrocínio Quem viu a mãe pedindo esmola Tem sangue no raciocínio Meu ódio, meu verso, combinação perfeita A revolta do meu povo é o veneno da letra Menos violenta que um prato com migalha Ou o ladrão te cortando com a navalha Eu canto o cortejo do carro funerário O pai de família sonhando com salário É uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente é rap violento Eduardo, Dundum, Eric 12 Lamento, verso sangrento Pode ligar, pode ameaçar Enquanto a tampa do caixão não fechar Minha voz tá no ar A boca só se cala quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Se Deus der rolê com cartão magnético Nem por marca de nascença Reconhece no exame médico, pro boy a causa é o código Fora de época, o cuzão quer pena de morte, prisão perpétua Acha que com o menor cumprindo como adulto Não vai ter na CNN político do Brasil Com furo aposta na repressão, na polícia hostil No gambé me torturando, no terreno baldio Enquanto era pobre desfigurado, no caixão preto vale o ditado No cu dos outros é refresco, só que o vulcão explodiu Entrou em erupção, e a lava que escorreu foi derreter sua mansão Acordou pra vida com cem bolhas no corpo Com ladrão apagando na pele, dois maços de malboro O ódio atravessou a fronteira da favela Pra decreta que paz é só embaixo da terra Não sou eu quem punidade beneficia Me diz quantos Nicolau tão na delegacia Que é o fim do barulho de tiro A noite faz abaixo assinado contra Taurus Colt, a fábrica de arma tá mil Na produção contrabandeando pro Rio SP, Afeganistão em cada bala no defunto Um boy sai no lucro Na guerra o mais inocente é o favelado de fuzil russo Hoje Deus anda de blindado Cercado protegido por dez anjos armados A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Raciocina a arma tá no navio do porto A cocaína no táxi aéreo chegando no aeroporto Tem erro na pintura da imagem do inimigo Perigo não põe camisa na cara no distrito É o que tem estilista e usa seda Tem curso superior pra matar criança em defesa No outdoor o publicitário deixou falha Não viu ladrão de terno com a gloca engatilhada Sequestradora mídia cobra Um mês tá morto Diferente de quem rouba com a caneta de ouro Se por milagre preso fica emocionalmente abalado E é receitada Prisão domiciliar pra roubado O ladrão de seis galinha tá no presídio O banqueiro tá livre porque tem endereço fixo Sonha que o congresso vai aprovar a lei mais severa É o mesmo que o deputado atira na própria testa Com a justiça reformulada Não sou eu que tô fodido É a madame que vai levar jumbo pro marido O que me faz roubar não é pena branda É ver a lata de arroz Sem um grama Eu sou só a consequência que te dá frita amarela Efeito do prefeito Condola em Genebra O sangue do morro é o combustível do jato Na seguradora até o manto sagrado Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados A bomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A bomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Felicidade não é comer com talher de ouro Enquanto meu filho brinca no esgoto Dinheiro é só papel, não vai pra sepultura No fim é só herdeiro brigando por suas indústrias Pra cinco mil Jesus dividiu cinco pães e dois peixes Atitude igual evita miolo no tapete A indiferença que não te deixa pôr a mão no bolso É a mesma do louco que corta seu rosto Eterna vítima de joelho, refém do medo Sua pomba branca tem dois tiros no peito Porque prefere gastar no abrigo antinuclear No bunker, goma blindada Seu novo lar, enriquecer a indústria da segurança privada Comprar colete, a prova de bala do que doa cesta base cap E a polícia do mundo não vai te ajudar Pra um caso resolvido em 14 da Scotlandia Não vejo um puto lutando pra favela ter escola Só pra me trancar e jogar a chave fora A burguesa tem vergonha de ser brasileira Não pelo pivete com fome, mas porque me deu a senha Pega o passaporte, enfia no rabo e some Vai cortar a grama no Texas, a sepulta em Londres Em vez de mudar a lei, faz um transplante de coração Comprar uma funerária com pouco de compaixão Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Mãe, não dei valor pro teu sonho, sua luta Diploma na minha mão, sorriso, formatura Não fui seu orgulho, diretor de empresa Virei o ladrão com a faca que mata com frieza Não mereci sua lágrima no rosto Quando chorava vendo a panela sem almoço Vendo a laje cheia de coteira Ou a fruta podre que era obrigada a catar na feira Enquanto você juntava aposentador e esmola pra não ter despejo Eu tava no bar jogando bilhar, bebendo conhaque Bêbado eu era o ladrão de traca escopeta Com a mãe implorando comida na porta da igreja Todo Natal você sozinho na balada Bancando vinho, farinha pras minas da quebrada Desculpa mãe pela dor de me ver fumando pedra Pela glock na gaveta, pelo gambé pulando a janela Desculpa mãe por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão, infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão, infelizmente é tarde É tarde Só restou a lágrima e a dor da saudade Quantas vezes no presídio me visitou No domingo, bolacha, cigarro, nunca faltou Vinha de madrugada, sacola pesada Pra ser revistada pelos borcos na entrada Rebelião, você no portão Temendo minha morte Sendo pisoteada pelos cavalos do choque Eu prometi que dessa vez tomava jeito Tô regenerado, ouvi seus conselhos Uma semana depois Eu na cocaína Cala a boca velha Sai da minha vida Eu vou cheirar, roubar, sequestrar Não atravessa meu caminho Senão vou te matar Saí pra enquadrar o mercado da esquina Troquei com segurança Tomei um na barriga A polícia me perseguindo Eu quase pra morrer Só tua porta se abriu Pra eu me esconder Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão Infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Desculpa mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão Infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Os gambé vigiando pronto socorro Eu na cama delirando quase morto Ferimento ardendo Coçando infeccionado A solução foi farmacêutico do bairro Que só veio por você com certeza A heroína que pediu esmola no busão Com a receita deu comida na boca Comprou todos os remédios Sonhou com emprego Mas o diabo me quis descarregando ferro Aí eu dei soco Chute e bati com tanto ódio Preciso fumar Vai mãe Dá o relógio Velha, doente Desafiando a madrugada De porta em porta Alguém viu meu filho Tô preocupada Fim de semana Foi farinha Curtição Só cheguei hoje De prêmio Te trombei nesse caixão Um vizinho ligou Que foi ataque cardíaco Morreu na rua Atrás da merda do seu filho Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro Triste e sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão Infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima E a dor da saudade Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Desculpa mãe Por tantas noites em claro Triste e sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão Infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima E a dor da saudade Não queria o moleque com a faca na mão Ajoelhando o tio brisalho Querendo seu cartão Queria só rimar Choro de alegria Mas a favela não tem piscina Armário com comida É só gambé gritando treta Pro mano de escopeta Que na pinta do pagamento Fuzilou o dono da empresa Fuzão que não concorda com o louco Sou brasileiro Vive no condomínio Limpo o rabo com dinheiro É o sangue do ladrão Bebendo seu whisky Protegido na ilusão Da grade da suíte Sua paz tá no luto Decretado pelo tráfico Comércio fechado Tipo feriado Tá na bala perdida Do fuzil varando sua porta Explodindo teu mundo rosa Te pondo na cadeira de roda Na gravação Do circuito interno do Bradesco Rouba bancos Querendo enterro Ladrão trocando pra não ser preso No céu não tem Deus Sou helicóptero da polícia Descarregando a traca No fugitivo da delegacia Aqui o corujão Só passa bang bang No fim do arco-íris O dono do jacobo me dá sangue Leva vigia com leite e blindagem Pra ir pro restaurante Se não é viúva chorando E ômega zero no desmanche Não vou rir mais felicidade No meu rap Se aqui filho da puta Marcha Pune A pasta morta desfigurada no IML A marcha Pune A marcha Pune Me prossegue A pasta morta desfigurada no IML A marcha Pune Me prossegue Tá rindo, quer dançar Quer se divertir Meu relato é sanguinário Playboy não vai curtir Sou homem pra falar Que o moleque do FIFA Esquecido um dia Troca tiro com a polícia Não simula o sentimento Pra prender CD Não vou falar de paz Vem da vítima morrer Vendo no DP Mano cumprindo pena Matando seguro Pra ter transferência Vendo a criança no norte Comendo caca E tu gambé Dissolvando mais um corpo no mato Tu não iluda o casal Dirigindo feliz a pampa Fora da blindagem É um sonho a segurança Quando o portão automático Da goma subir Prepara a ceia do cofre Pro ladrão abrir Que Deus deixe ele encontrar Madame Sua Esmeralda Se não ele arranca Seu coração na faca A polícia vai chegar Só pra fazer perícia Quando alguém se incomodar Com cheiro de carniça O balcoma com limão Pra esquecer o desemprego E bater na mulher Quando chegar a noite Bêbado desde as quatro da manhã E nem vaga pra lavar privada O mano perde a calma Mata a família e se mata Caixão lacrado Não estimula Verso alegre Aqui filho da puta Marcha fúnebre prossegue A festa morta Desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A festa morta Desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A festa morta Desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A festa morta Desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue Queria que a vida fosse igual na novela Jet ski na praia Esqui na neve europeia Sem pai de família Gritando assalto Estou sendo feito de escravo Com um 5U por meio de salário Que não enche nem metade de um carrinho no mercado Não paga luz e água ou aluguel do barraco Aqui pro cidadão honesto ter um teto Só pondo fogão na cabeça Invadindo o prédio Saindo na mão Com o PM do choque Sobrevivendo o tiro da reintegração de posse Pergunta pro tio do terreno invadido no escuro O que é um trator Transformando o dogma em túlio Arrombado que me critica Me mostra o povo sorrindo De carro, casa própria Churrasco no domingo Será que é miragem Ou um mendigo que come osso Gamba é porco Que pela tua cor Deforma seu rosto Do menino com a 380 Que rouba o carro E da fuga Deixando a burguesa mutilada Sem metade da nuca Quem vê violência Só na tela da TV Só vai ouvir Fa que sonha em conseguir entender Quando tiver amarrado Dentro do porta-mala Rezando pro ladrão Não enfie a bala Quando o trombo ar A tova enxerga o verdadeiro rap O filho da puta vai sentir Que a macha fúnebre prossegue A pasta morta Desfigurada no IML 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 A Masha Funibri prossegue A Masha Funibri prossegue Que não haja um que tenha compaixão dos seus órfãos Sofram inimigos, o salmo é categórico Só sexta praga na tempestade de lágrimo, dilúvio é de sangue Sem Noé, sem Acu, sonho de King Não me tira da mandíbula, da besta, escravo e dono de fazenda Não sentam na mesma mesa, vigora, apartheid, racial, social De um lado favela, do outro rio tomou um bi-marginal Na crendice popular o diabo tem chifre, calda, cheira, enxofre Tem tridentes, a capa Na real anda de pentrem, blindado com urânio Sai na lista dos milionários da Forbes no fim do ano Senta no sofá, liga o home e tecer da sala Pra ver criança mutilada em 60 polegadas Não temos conquista em tecnologia, medicina Mas somos o país com mais grifes chiques Da América Latina Sapiras, Rubis A piranha tá feliz O circuito fecha o dos jardins Se equivale a Paris Pro DHPP sua morte é macroambiental Frustração por eu não ter ascensão social Pra mim a branca de neve gosta de morder a maçã da bruxa Esquecendo que o sono é eterno, filha da puta Intento, homem, bomba de Al-Qaeda e resbola Suas písceras no ar pela benção de Alá Cheiro de carne assada tem Joelma na X5 Migrou, tá contigo, pras trevas do abismo Agora tenta comprar Deus com colar e um quarto de brinco Assino cheque com a mão branca pra entrar no paraíso Traz um cardenal, camisa de força e um manicômio Não sei quem é mais legítimo, injusto, entiondo Meu coração quer paz, meu cérebro gás venenoso Meu espírito bom, hoje é sendeiro luminoso Que não haja o que tenha compaixão do seu sol O salmo 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tenha compaixão do seu sol O dilúvio do seu apartheid é de sangue, boia, corpo Que não haja o que tenha compaixão do seu sol O salmo 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tenha compaixão O dilúvio do seu apartheid é de sangue, boia, corpo Acorda cão infiel, que a guerra não é santa Caiu o trade center da sua ONG, satânica sangrou Seu modelo, Mississippi de 60 O fogo na sua cruz é apagado na escopeta Lá o negro era enforcado e tinha blus na igreja Aqui fecham vetra do juiz e dão dois tiros na cabeça Sabe que má fita aliena, ação da coisa nostra Seu rio da ganância, deságua no mar de póvora Atendeu o telefone, o PM Borra a cueca da fuga da base comunitária Que lá vem motocicleta Thompson, Ruger, parando a parede O boné, a cabeça, o peito, o colete O gambé sentiu a dor, tipo a mãe daqueles que ele matou Limpando o sangue do companheiro no computador Treina um mês no barro branco pra defender a mansão E não tem uma flor sequer do boy dentro do caixão Por ele me dá choque, arranca a unha, me afoga Fico aleijado com um tiro nas costas Cadê a cadeira de roda? Pro crime organizado, o verdadeiro não tem cela Por isso o gocimulo, o PCC na sua tela Proabe as corpos do juiz, o recurso é maleta com grana Foda-se, cedo, cartel de Cali, eu te ruana Rico sangue, suga germe, glândula cancerosa Hoje é você que é acorrentado e açoitado nas costas Igual sua máquina industrial que decepa a mão Vão separar seus membros com cirúrgica precisão Nem o gato e desarma a bomba da estupidez Bem-vindo a Serra Leroy com potencial dinamarquês O perito vai recolher seu tecido muscular Jogar no banco de dados que um dia se pá vai acessar Da gaveta a frigorífica vai ver sua vitória Filho chamando outro de pai Tua mulher não tá oito fazendo gulosa Que não haja o que tenha compaixão dos seus olhos O som do 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tenha compaixão dos seus olhos O dilúvio do seu partai que é de sangue boia corpo Que não haja o que tenha compaixão dos seus olhos O som do 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tenha compaixão O dilúvio do seu partai que é de sangue boia corpo Ó Deus de meu louvor Não permaneça silencioso Pois a boca do perverso e a boca do falso se abrem contra mim Falam contra mim com uma língua mentirosa Eles me cercam com palavras de ódio Me atacam sem causa Em retribuição ao meu amor São meus adversários Mas sou um homem de oração Retribui-me o mal pelo bem E o ódio em recompensa ao meu amor Põe sobre ele um perverso E esteja a sua direita a um acusador Quando ele foi julgado Saia condenado E que sua oração se lhe torne em pecado Seus dias sejam poucos E que outro tome seu ofício Seus filhos vagueiem Mendiguem E esmole entre habitações assoladas O credor confisque tudo o que ele tenha E estranhos escolhiem o fruto do seu trabalho Não tenha ninguém que se compadeça dele E que não haja quem tenha misericórdia de seus órfãos Salmo 109 da Bíblia Sagrada Que não haja quem tenha compaixão dos seus órfãos O salmo 109 pra inimigo é categórico Que não haja quem tenha compaixão dos seus órfãos O dilúvio do seu apartheid é de sangue boia corpo E que não haja quem tenha compaixão dos seus órfãos Salmo 109 pra inimigo é categórico E que não haja quem tenha compaixão O dilúvio do seu apartheid é de sangue boia corpo Eita porra, tá aberto? A senhora chegar? Cadê o dinheiro? É que os boas não me deram hoje, mãe Tô aqui até agora esperando você pra me fumar Pra me beber e você não aparece? Eu sei, os boas não me deram, mãe Vai, me põe o dinheiro aí em cima da mesa e vai dormir Eu tô falando, os boas não me deram, mãe Se eu não te deram, o que? Se eu me deram, o que? Se eu não tiver mil reais, você vai apanhar Vai entrar no cacete hoje, que eu já tô aqui de te matar Eu não tenho cheiro, não, eu não tenho cheiro Já veio, seu bom? Se eu me tirou Vai, me deram, vai, me deram Vai, me deram, vai, me deram Vai, me deram, vai, me deram Fora essa doença, ou para Vou dar de te matar hoje, já te mataram, porra Minha mão pequena bate no vidro do carro No braço se destaca as queimaduras de cigarro Chuva forte, só pra camisa o short Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte Uma moeda, um passe me livra do inferno Me faz chegar em casa e não apanhar de fio de ferro Meu playground não tem balança Escorregador, só uma mãe vadia Perguntando quanto você ganhou Jogando na cara que tentou me abortar Que tomou umas 5 injeções Pra me tirar quando era nenê Tentou me vender o mapa de vez Quase fui criado por um casal inglês Olho, roxo e escoreação, porra Que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando Tá colecionando cicatriz Por que? Não pensou antes de abrir as pernas Filho, não nasce pra sofrer Não pede pra vir pra terra Minha goma é suja, louça sem lavar Ceringo usada, camisinha em todo lugar Cabelo despenteado, bafo de aguardente É raro quando ela escova os dentes Várias armas dos outros moqueadas no teto Na pia, mosquitos baratas Disputam os restos, cenário ideal pra chocar A Unicef, a vitade natural Onde os assassinos crescem Eu não queria Playstation, nem bicicleta Só ouvi a palavra, filho da boca dela Ouvi o grito da janela Comida tá pronta Não ser espancado pra ficar no farol A noite toda, qualquer um Ora pra Deus pra pedir Que ele ajude, ter dinheiro Felicidade, saúde Eu oro pra pedir coragem E ódio em dobro Pra amarrar minha mãe na cama Por queirozeno e meter fogo O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espancar, tortura Ou machucar, me bater Eu não pedi pra fazer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espancar, tortura Ou machucar, me bater Eu não pedi pra fazer Outro dia a infância Dominou meu coração Gastei o dinheiro que eu ganhei Com o álbum do Timão Queria ser criança normal Que ninguém pune Que pula amarelinha Joga bolinha de gude Cansei de só olhar o parquinho ali perto Senti inveja dos moleque fazendo castelo Foda-se se eu vou morrer por isso Obrigado meu Deus Por um dia de sorriso A noite as costas arderam No couro da cinta Tacou minha cabeça no chão Batia, batia Me fez engolir Figurinha por figurinha Espetou meu corpo inteiro Com uma faca de cozinha Olhei pro teto Vi as armas no pacote Subi na mesa Catei logo a glock Mãe, devia te matar Mas não sou igual você Em vez de me sujar com seu sangue Eu prefiro morrer Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esforçar, torturar Machucar, me bater Eu não pedi pra fazer O seu bata devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esforçar, torturar Machucar, me bater Eu não pedi pra fazer Eu não pedi pra fazer O seu bata devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esforçar, torturar Machucar, me bater Eu não pedi pra fazer Eu não pedi pra fazer O seu bata devia ser Cuidar de mim 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 Não me esforçar, torturar Machucar, me bater Eu não pedi pra fazer A carnista no mato com mosquito Puta fedor Me mostra que a luz no fim do túnel apagou Não acredito na paz no futuro O som da metralhadora me traz um crânio com a paz de furo Enquanto você tá sonhando com a justiça O moleque de doze Troca tiro com a polícia Pega o boy, arranca os dentes No sonho do videogame Toma cinco do PM É enterrado como indigente Outro corpo na mansão Pra mim é só o começo Sangue, lágrima, dinheiro a qualquer preço Criança gritando Por desespero vendo a mãe tomando facada Arrastada pelos cabelos no porta-mala com capuz Agora é só Jesus, cadê a senha ou o padre? Abençoa a sua cruz, colaborou, falou dos filhos Me deixa vivo, leva tudo Menor, muito louco Fez outra viúva de luto No céu sem fogo Mas não é festa junina É a favela de cima Querendo ponto de cocaína Soldado do tráfico Carbonizado Rotineira Paisagem é o futuro da criança Sem cabeça e dentidade A vitrine do crime Com carro Ouro no pescoço Atrai mais um moleque Que o fogão sem almoço Não quero vassoura Igual meu pai Você tipo os mano da rua Invadi o condomínio Deita filho da puta E tia Seu filho Criado com afeto Tá no chão da UTI Sonhando com um médico mijado Cagado Ferimento do tiro Inflamado Gritando socorro Pro enfermeiro Implorando pra ser medicado Eduardo Dundum Eric 12 Facção Não canto esperança Porque não vendo ilusão Malote na mão Vigia no chão Pum Pum A luz no fim do túnel Apagou A luz no fim do túnel Apagou Caixão lacrado Bloque no doutor A luz no fim do túnel Apagou Malote na mão Vigia no chão Pum Pum Faz o caralho Não me deixa ter um carro Um bom tênis Comida Um salário Nascido pra passar fome Pumão na parede Pra sonhar com B.O. Bem sucedido Na Mercedes F.H.C Pega sua arma Seu crack vai pro inferno Borbulha na colher E faz presença Pro seu neto Quem sabe o excluído Invada sua fazenda Te dê facada Te põe uma venda E assim você entenda Que por dinheiro ladrão Pega o galão de gasolina Incendeia a criança De seis em sua família De seis em sua família Que não tem livro Na favela Biblioteca Sem centro cultural Só estilete Na cara Na cela Quantos mais Transformados Em carniça Num mato Decapitado O sol gemado Torturado Por um real Um papel Uma grama Sempre por migado Meu povo Desfigurado Na ambulância Condenados Ao segundo grau No máximo A faxineiro A gritar Assalto Pro empresário Quatro da manhã Esmagado No buzo Até o centro Pra no final do mês Não ter um grão De alimento Ninguém queria Tá matando O gerente No banco Nem no flat Proporcionando Pânico É que uma hora Canso o cheiro De escuto Barraco Na margem do rio Onde boy O rato morto Pro meu povo Não tem arquiteto Juiz ou empresário É só o tio Que vende bala E passa embaixo Da catraca O traficante Descarregando Seu rifle pal A puta no motel Fazendo sexo oral O projeto Mais cola Cada quatro presídios Deu 180 mil presos Resultado atingido Só prevejo Pó chorando Cena de terror A luz O fim do túnel Pum Pum Apagou A luz No fim do túnel Apagou Caixão lacrado Bloque no doutor A luz No fim do túnel Apagou Palote na mão Vigia no chão Pum Pum A luz No fim do túnel Apagou Caixão lacrado Bloque no doutor A luz No fim do túnel Apagou Palote na mão Vigia no chão Pum Pum A luz no fim do túnel e o mapa adoro A luz no fim do túnel e o mapa adoro Cadê o meu presente e o meu abraço? A bicicleta que eu sonhei não vem com o laço Não tem bolo nem alegria É dia das crianças, mas não pra periferia Queria fugir daqui, é impossível Eu não queria ver lágrimas, é difícil Meus exemplos de vitória estão todos na esquina De tempra, de golfe, vendendo cocaína Bem melhores que minha mãe no pé da cruz Pedindo comida, um milagre pra Jesus Antes dos doze eu vou estar com oitão Matando alguém, sem compaixão Vou ver o filho, a mulher chorando no corpo Vou dar risada, vou dar mais uns quatro no morto Eu vou brincar de assassino Descarregando um 38 Legal a cara explodindo, voando um olho Hoje é dia das crianças, e daí? Quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na caixa com fita Só moleque morrendo na mesa de cirurgia Hoje é dia das crianças, e daí? Quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na alegria Tem dia das crianças, a periferia Hoje é dia das crianças, e daí? Quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na alegria Tem dia das crianças, a periferia Não dá pra ser criança, comendo lixo Enrolado num cobertor, sujo e fedido É dar esmola pelo amor de Deus num dia No outro é assalto, não reage vadio Que eu vou ser quando crescer Quer dizer, se eu crescer, se eu não morrer Um assaltante de banco, um assassino Descarregando minha PT no seu filho Eu vou fazer um rolê, e buscar meu presente Uma vítima, anel de ouro, corrente Vou mostrar minha pureza Eu vou matar o cuzão, por uma carteira Feliz dia das crianças, é 12 de outubro Põe um brinquedo, em cima do meu túmulo Quem brinca com revólver não conhece a alegria Não tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vem sangue, não tem motivo pra sorrir Não existe presente e alegria Tem dia das crianças na periferia Posto de saúde e paz, Grajaú Feliz 12 de outubro, zona sul Desrespeito, um médico ausente O filho do nordestino aqui não é gente Depois querem formatura e alegria Mas que se foda se eu tô com meningite e pneumonia O Brasil não me respeita, quer me ver morrer Quer um preso a mais, por que que eu fui nascer? Pra não ter um carrinho da noni Eu trafico uma droga, ou morro de fome Se eu não meter uma faca nas suas costas A minha chance é 100% de acabar nessa bosta Pra ter um brinquedo, só com latrocínio Se não for jogador de futebol vou ser bandido Queria ter um videogame, como eu queria Mas não tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vem sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente e alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vem sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente e alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vem sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente e alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vem sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente a alegria, nem dia das crianças na periferia É mano, queria um videogame e de presente ganha um cânone Não tem dia das crianças na periferia A carnista no mato com mosquito, puta fedor Me mostra que a luz no fim do túnel apagou Não acredito na paz no futuro O som da metralhadora me traz um crânio com a pá de furo Enquanto você tá sonhando com a justiça O moleque de 12 troca tiro com a polícia Pega o boy, arranca os dente No sonho do videogame, toma 5 do PM É enterrado como indigente Outro corpo na mansão Pra mim é só o começo Sangue, lágrima, dinheiro a qualquer preço Criança gritando Por desespero, vendo a mãe tomando facada Arrastada pelos cabelos no porta-mala com capuz Agora é só Jesus, cadê a senha ou o padre? Abençoa a sua cruz, colaborou, falou dos filhos Me deixa vivo, leva tudo Menor, muito louco, fez outra viúva de luto No céu sem fogo, mas não é festa junina É a favela de cima Querendo ponto de cocaína Soldado do tráfico, carbonizado Rotineira, paisagem é o futuro da criança Sem cabeça e identidade, a vitrine do crime Com carro, ouro no pescoço Atrai mais um moleque que o fogão sem almoço Não quero vassoura igual meu pai Vou ser tipo os mano da rua Invadi o condomínio Deita filho da puta E tia, seu filho Criado com afeto Tá no chão da UTI Sonhando com um médico mijado Cagado, ferimento do tiro inflamado Gritando socorro pro enfermeiro Implorando pra ser medicado Eduardo, Dundum, Eric, 12, facção Não canto esperança porque não vendo Ilusão, malote na mão, vigia no chão Pum, pum A luz no fim do túnel apagou A luz no fim do túnel apagou Cachão lacrado, bloque no doutor A luz no fim do túnel apagou Balote na mão, vigia no chão Pum, pum A luz no fim do túnel apagou Cachão lacrado, bloque no doutor A luz no fim do túnel apagou Balote na mão, vigia no chão Pum, pum Faz o caralho, não me deixa ter um carro Um bom tênis, comida Um salário Nascido pra passar fome Pô mão na parede Pra sonhar com B.O. Bem sucedido na Mercedes FHC Pega sua arma, seu crack vai pro inferno Borbulha na colher e faz presença do seu neto Quem sabe o excluído Invada sua fazenda, te dê facada, te põe uma venda E assim você entenda que por dinheiro ladrão Pega o galão de gasolina, incendeia a criança De seis e sua família que não tem livro Na favela, biblioteca Sem centro cultural Só estilete na cara, na cela Quantos mais transformados em carniça Num mato decapitado O sol gemado, torturado Por um real, um papel, uma grama Sempre por migado Meu povo desfigurado na ambulância Condenados ao segundo grau No máximo A faxineiro a gritar assalto pro empresário Quatro da manhã esmagado no buzo até o centro Pra no final do mês não ter um grão de alimento Ninguém queria tá matando o gerente no banco Nem no flat, proporcionando pânico É que uma hora cansa o cheiro de esgoto Barraco na margem do rio Onde boia o rato morto Pro meu povo não tem arquiteto Juiz ou empresário É só o tio que vende bala e passa embaixo da catraca O traficante descarregando seu rifle pal A puta no motel fazendo sexo oral O projeto mais cola a cada quatro presídios Deu 180 mil presos, resultado atingido Só prevejo o pó chorando Cena de terror A luz no fim do túnel Pum, pum, apagou A luz no fim do túnel A luz no túnel Apagou Caixão lacrado Bloque no doutor A luz no fim do túnel Apagou Calote na mão Vigia no chão Pum, pum A luz no fim do túnel Apagou Caixão lacrado Bloque no doutor A luz no fim do túnel Apagou Balote na mão, vigiando o chão Pum, pum, pum A luz do filho do meu mapa A luz do filho do meu mapa A luz do filho do meu mapa A luz do filho do meu mapa